Muito bem, a bola vai rolar, autoriza o árbitro, começa o jogo aqui em Gothenburg, aí vem cruzamento, a bola vai direto pra fora, na velha catimba chilena, o Gonzalez aproveitou e se jogou no chão. Aí o Ronaldinho vai pra cobrança, aquele horário fixo de sempre, partiu o Ronaldinho, jogou pra área, o toque de cabeça, o Fred de cabeça e o Bravo pra fazer a defesa. Apareceu ali o Nelson Acosta, o técnico chileno. E hoje em função da transmissão do futebol, as emoções de Brasil e Chile, você não está vendo, ou não pode acompanhar, não pode ver o Globo Esporte, que volta normalmente na próxima segunda-feira. E terça tem Brasil e Gana. Lá em Estocolmo. Ó o Robinho, a galera gosta. Fez lá a graça dele, deixou pra Ronaldinho. A enfiada de bola pra Fred, partiu atrás dela. Tentou o toque de calcanhar, o Elano chegando por lá. Era o Daniel que chegava por lá. O Elano nessa nova função, Falcão. A gente tava acostumado a ver o Elano, a bola passar sempre por ele. Até agora ele não tocou na bola. Gilberto Silva. Elano. Aí o Fred. Crack do time do Lyon. Carregou, botou na frente a chance. Kaká cortou, se enrolou, tinha que chegar batendo. Teve a chance de chegar batendo na enfiada de bola do Fred. Olha só a enfiada de bola do Fred, que além de centroavante sabe fazer gol, sabe jogar bola sim. Ah, não dava pra bater não, porque chegou rasgando em cima dele ali. O Gonzales. Ele tentou cortar o Gonzales. Robinho. Fred partiu aqui pela esquerda, carregou. Chegou a marcação do Figueirão. Com o tempo, aquela iniciativa chilena no princípio, o Brasil já toma conta do jogo. Aí o Elano. Meteu pra área. O corte foi feito. E o juiz tá apontando o pênalti. Tá apontando o pênalti, o atro. Ele não deixa puxar dentro da área. Mostrou o cartão amarelo pro jogador chileno. Tô dizendo, Arnaldo, no primeiro minuto de jogo ele disse, eu não quero isso. Agora ele voltou a dizer. Em seguida marcou o pênalti. É, ele advertiu o Gonzales um minuto antes e deu o pênalti a seguir. Ronaldinho Gaúcho vai pra cobrança. Ele, o goleiro bravo. A torcida chilena, evidentemente, vai. Quase dois anos sem fazer um gol pela seleção, Ronaldinho. Tomara que seja agora. Capricha, Ronaldinho. O torcedor brasileiro gosta demais de você. Partiu, pé direito, bateu. Gol! É, do Brasil! Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho. Há muito tempo sem fazer um gol com a camisa da seleção brasileira. Ele pulou, vibrou, foi abraçado por todos os jogadores. Bem-vindo de volta, Ronaldinho Gaúcho. Aí, o Fred. Também, em compensação, esse tipo de falta. Essa entrada dura por trás, ele não marca. É um estilo de arbitragem. Tá vendo o Suácio? Olha o toque de calcanhar. Bonito o lance, Suácio. Cortou, perna esquerda, bateu, cruzado, meteu pra fora. O Júlio César apenas caiu pra conferir. Você tá vendo aí o Suácio? Mas bonito foi o toque de calcanhar. Pra que a bola chegasse no Suácio. Depois, o Lúcio deu conta do recado. Olha o toque de calcanhar aí. Um, Brasil zero, Chile. Globo, a gente se vê por aqui. Aí, Ronaldinho Gaúcho, briga pela bola. Mas é que ele tem chamado, né, Falcão? Atenção, nos sete jogos, ele foi praticamente a estrela do time. Ele, o Kaká, foram as estrelas. O Kaká parte com a bola dominada. Vai pra cima da marcação do Fuentes. Carrega, botou pro Robinho, chegou. Pisou na bola, esqueceu a bola. Aí, Ronaldinho Gaúcho. Aí, o Kaká, faz o domínio. Prende bola. Sai jogando com o Juan. Tá tudo bem com o Elano, pancada no joelho ali. Tanto ele, quanto o Daniel Alves. Aí, Robinho, parte. Se fecha o time chileno. Toca no meio. Pra Kaká, girou. Pra Robinho, bate pro gol. Pé direito, bateu pro gol. Foi na bola o Bravo pra fazer a defesa. Tá bonito e vai dar certo. São três craques do futebol mundial. Tem intimidade com a bola. Mas o Leonardo DiCaprio faz um pilantra nesse filme. É o rei da armação e da malandragem. Hoje, depois de Zorra Total e Super Zine. Olha o cruzamento. O Kaká chegou, bateu. Gol! Gol! É do Brasil! 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 KK número 10. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o cruzamento veio da direita. Aí o Daniel Alves. Agora aqui não tem mais ninguém puxando ninguém na área depois, não tem mais não. Aqui do banco, o Galvão Dolchili foi tão boa a visão do puxão que ninguém nem reclamou. Vamos ver o que o nosso amigo internauta, que sempre colabora com nossas televisões, tem a perguntar por aí acessando o endereço da página de futebol da Globo na internet. Vamos ver. Aqui o Brasil empatou 0 a 0 com a Inglaterra, ganhou 2 a 0 da União Soviética. Olha o Julio César ficando no meio do caminho, a bola indo pra fora. E ganhou de 1 a 0 do País de Gales. Aqui nesse estádio, Pelé e Garrincha estrearam juntos em Copa do Mundo no terceiro jogo da Copa com a União Soviética. Aqui neste estádio, o Pelé fez o primeiro gol dele em Copa do Mundo. Você já viu no início da transmissão contra o País de Gales nas quartas de final da Copa de 58. Aqui começou tudo, amigo. O domínio brasileiro e essa alegria, essa felicidade de 5 títulos mundiais. Aqui nasceu a potência e o rei, né? É. Aí o Kaká. Apinta o árbitro. Final do primeiro tempo, deu 2 minutos de acréscimo, 2 para o Brasil, 0 para o Chile, Ronaldinho Gaúcho. Sai para lá, Urucubaca. Depois de um ano e 9 meses, faz um gol com a camisa da Seleção Brasileira. Valdívia número 14, o Falcão queima as pestanas aí para ver como é que está jogando o Chile. Ele tirou um zagueiro, botou um centroavante, tirou um volante, botou um meio atacante. Acho que ele está querendo tomar goleada, Falcão. Chega mal donado, Brasil recupera a posse de bola, Ronaldinho Gaúcho, linda finta. Tocou na frente para Robinho. Prendeu, limpou a jogada, é sempre em cima dele lá, o tal do Sanzuela. Aí o Daniel Mineiro, primeira participação agora, jogador do Rerta Berlim. Joga junto com o Gilberto no Rerta Berlim. Kaká aparece, recebe. Robinho se mexe ali pelo meio, Kaká carrega, tocou para Robinho. Ronaldinho Gaúcho está pedindo. Ronaldinho Gaúcho já olhou a subida do Gilberto. Tocou no Kaká, daí para Robinho, para Ronaldinho. Os três fazendo graça ali pelo meio. Mas tinha pernas demais de jogadores do Chile. Aí o Daniel, vai arriscar. Preferiu tocar no Robinho de bicicleta, na trave. Que beleza, perdeu na volta. Porque sentiu a perna. Que espetáculo a jogada de Robinho. Cinematográfica. A jogada do Robinho. Ele ajeitou para a bicicleta, olha só. Que coisa espetacular. Merecia entrar essa bola. Olha só como vai. E os dois chilenos caíram por cima dele. Pegou na ponta dos dedos do goleiro bravo, se não ia para o gol. Quer ver? Olha só. Olha lá. Na mão do goleiro. Isso é para passar o mês inteiro. Botou na frente. Velocidade. Carregou o Robinho. Fez a proteção. Pediu a falta. O juiz marcou. Tem Ronaldinho Gaúcho aí. E cartão amarelo. E cartão amarelo. Quem é que tomou esse cartão amarelo aí? Quem será que tomou esse cartão amarelo? Figueroa 22, Galvão. Aqueles três passos, aquela... Aquele olhar firme. Vai partir a cobrança. Ronaldinho Gaúcho. Ele o goleiro bravo. Partiu. Pé direito. Bateu. Gol! É do Brasil! 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 Ronaldinho Gaúcho é o nome dele. A felicidade do Robinho. O abraço do Gilberto Silva. O abraço do Gilberto. O sorriso aberto de Ronaldinho Gaúcho. Segura aí que o Brasil vem vendo. Vinha. Falta em cima do Daniel. O juiz não tinha... Opa, o Robinho. Robinho. Agora o Robinho encarou o San Suessa. Isso vai dar coisa na Copa América, hein? Teve a história da fogueteira, né? Uma torcedora jogou um foguete no campo. Ele simulou. O jogo paralisou. O Brasil se classificou para a Copa e o Chile foi eliminado automaticamente da outra Copa, da Copa seguinte. Hum, o Valdívio entrou pisando ali. Pro Robinho. Olha o tapa do Robinho pro Kaká. Arniscou, carregou. Ele gosta, bateu. Fez a defesa. O goleiro bravo. Gosta de entrar naquele setor. O Kaká tem feito muito gol no Milan. Jogando assim, entrando por ali, ó. Ele puxa e bate pro gol. Boa defesa do Bravo. Olha o cruzamento. Com o Ronaldinho. Gol. Gol. É do Brasil. 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 Rua número 4. No cruzamento de Robinho, a puxada do Ronaldinho. Rua chegou, soltou a bomba. De perna esquerda, o goleiro não viu nem onde ela passou. Olha lá. Ele não viu onde ela passou. Literalmente, o Bravo não viu por onde ela passou. E aqui tá tomando um chocolate. Olha a batida pro gol. Na trave. Que bomba. É bom pra acordar a defesa brasileira. Julio César foi e não achou não. Explodiu na trave a bomba. Enfiou a perna lá o Figueirão, a bola explodiu na trave. Tá jogando bem o Daniel. Bom toque pro Mineiro. Escorregou no cruzamento. Deu certo. Sobrou no Kaká. Tentou entre as pernas do chileno. Ainda ele brigou. Sobra do Mineiro. Bateu pro gol. Uma bomba. Ela foi pra fora. Gol que chegou. O Mineiro soltou a bomba. E é tiro de meta pro Chile. Globo a gente se vê por aqui. Kaká. Faz o toque pra Ronaldinho Gaúcho. Aí o Fred escapuliu. Tinha a chance dele. Saiu do goleiro Bravo pra fazer a defesa. Vão ter duas alterações, Tino. Vão entrar do Dulce Arense e o Wagner Love. Vai sair o Fred. E o Gilberto. Gilberto Silva. Ah, meu. Vamos lá, Ronaldinho Gaúcho. Já fez dois. Custa fazer mais um. Pé direito. Partiu. Bateu. Essa ficou na barreira. E é o próprio Ronaldinho Gaúcho que vai lá. Aí se fecha a seleção brasileira. A bola batida direto pro gol. O corte foi feito. Wagner Love. É como diz Falcão. Como ele veio buscar aqui atrás. Esperto. Percebeu de fora. Partiu com a bola. E enfiou pro Robinho. A chance. Pé direito. Cortou pro esquerdo. Aí quando bateu. Bateu em cima na marcação. Exatamente no San Suessa. Você viu como o Wagner Love. Vem buscar a bola aqui atrás. Partiu com ela na velocidade. Como ele se mandou. E a enfiada que ele deu pro Robinho. Diego na cobrança. Cheio de efeito na bola. O toque de cabeça. E quase que o Juan fazia outro. E quase o Juan fazia outro. É mais um escanteio. O chinelo quer ver uma coisa. Valeu. Gostei. Acho que o Brasil teve um bom jogo. Repito. Teve boa chegada na frente. Teve boa articulação no meio. E em nenhum momento a defesa ficou exposta ao ataque chinelo. Gostei do jogo. Aí Robinho. Grande jogada. Outra vez chegou em cima dele. O tormento da vida dele no jogo. San Suessa. E agora jogou a bola no Robinho. Ah. Arnaldo. Você me preocupa com a Copa América. Arnaldo. Exatamente. Toda vez que o jogador brasileiro tenta uma firula a mais. Olha aí. Começaram as invasões. E o torcedor vai lá. E se ajoelha aos pés do Ronaldinho Gaúcho. Só espera que não tenha violência pra levar o menino embora. Mas não pode ter isso. Não pode ter isso. Não pode ter isso. Isso não pode acontecer. Não. E agora invasão de todos os lados. De todas as partes. Temia-se por isso. E é um péssimo exemplo. Tchau. 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 Tchau.